E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Diário de um Fotógrafo em Paris. Se você ainda não me conhece, meu nome é André de Grossi e eu sou fotógrafo profissional aqui na cidade Luz. E sabe o que vai rolar nesse vídeo hoje? Eu vou preparar um prato para vocês, vou atacar de chefe de cozinha aqui para vocês. Vou levar vocês dentro de um carrefour, vou comprar todos os ingredientes, vou mostrar os preços, o passo a passo. E é por isso que você tem que se inscrever aqui no meu canal. Porque esse tipo de conteúdo, levar vocês para dentro de um carrefour, mostrar para vocês os preços das coisas, é só aqui que vocês vão encontrar. Por isso que se inscreva aqui se você ainda não se inscreveu e deixa aí o seu like, ativa o sininho, espalha esse vídeo para os seus amigos. Isso ajuda o meu canal a crescer. O que eu vou preparar para vocês? Um macarrão com paio, uma receita do meu pai português que ele me ensinou já há muitos anos, eu era jovenzinho. E é um prato que você pode preparar com bastante facilidade quando você for passar os seus dias aqui em Paris, quando você estiver no seu estúdio, se tiver possibilidade de cozinhar. Lembra deste vídeo aqui nesse card, que como que você passa um mês em Paris gastando a mesma coisa que uma semana? Então, essa daqui é mais uma sugestão de um pratinho delicioso que rende bastante baratinho para você cozinhar quando você estiver aqui como um parisiense aqui na Cidade Luz. Então, bora lá, vamos para dentro do Carrefour, vamos comprar as coisinhas e depois bora para a cozinha. E acompanha aí! Para a massa, o macarrão, eu vou escolher esse pene, tá? É um pene barila e olha o preço de 500 gramas de um pene barila, R$ 0,88. É realmente muito barato o macarrão aqui em Paris. Para fazer o molhinho, eu vou escolher esse Provençale aqui, porque ele é um molhinho de tomate com pedaços, tá vendo? O Provençale. Ele é bem gostoso. Ele custa R$ 0,84, 420 gramas de molho Provençale, molhinho de tomate. Claro que em todo macarrão não pode faltar um queijinho ralado, né? Eu gosto muito desse grana padano aqui, da própria marca Carrefour, tá? Ele é muito parecido aí com parmesão. Custa R$ 1,63, 100 gramas, tá? Aqui na França, assim, eu nunca encontrei paio, o paio propriamente dito. Mas você tem aqui vários tipos de saucisse, tá vendo só? Eu costumo comprar para esse tipo de prato, essa daqui, olha. Essa Dior, de Savoie, tá? Ela é bem gostosa, olha. Fumé, custa R$ 4,32. E para dar aquela engrossadinha no molho, eu comprei duas cebolas. Gastei aqui R$ 0,60. E vejam só, nessa comprinha eu gastei R$ 8,27. Então tá aqui, eu tô aqui na minha cozinha. É o penne, o molho de tomate. Isso daqui é uma conserva que a gente faz, a gente tritura o alho, enche de azeite. Isso daqui você pode encher até a boca e guardar para várias refeições que você for preparar. É um alhozinho em conserva no azeite. Então aqui, eu vou usar duas cebolas, tá? O molho, você até pode usar ele puro. Mas eu gosto de colocar uma cebola, que o molho dá uma encorpada, né? Fica bem legal. E vou cortar aqui também as linguiças aqui, os paios. E bora lá, vamos começar. Então tá aqui, ó. Já piquei duas cebolas. Você pode deixar até uns pedacinhos maiores, assim, não precisa ser super picado. Então agora eu vou cortar os paios, tá? No Brasil, geralmente eu passo a faca aqui, assim, de comprido e tiro essa primeira pele. Mas o daqui é muito fininho, então não preciso tirar. Então eu vou cortando aqui, olha, em rodelinhas. Tô terminando aqui, olha, de cortar todo o pai. Tá um perfume delicioso. Então eu vou pegar aqui, olha, aquele alho em conserva. Tá vendo só que delícia, olha. Eu gosto muito de alho. Eu acho que dá todo um tempero. Lembrando que tem o próprio azeite, né, do alho. Tá bom. Vou jogar... Refogar, né? Vou jogar a cebola, que eu cortei aqui na panela também. E o que a gente vai fazer? Vai fritar tudo junto. Vou jogar o pai cortadinho aqui também. Tudo na mesma panela. A gente vai fritar, deixar tudo bem fritinho, bem refogadinho. Primeiro é isso, então. É o alho com azeite, todo o paio e a cebola. Vamos fritando, vai dourando essa cebola. Olha só como já tá bem fritinho. Tá vendo já soltando bastante fumaça. Pensa no perfume que tá isso daqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar aquele molho rovançale que eu comprei aqui dentro e já mostro pra vocês. Aqui, olha, eu vou colocar mais ou menos um litro, um litro e pouquinho de água já pra ir fervendo. Porque a gente vai jogar água aqui daqui a pouquinho. Então tá aqui o rovançale. Olha que bonito esse molho que eu comprei. Vamos jogar aqui dentro. Ok, muito bem. Depois eu vou aproveitar esse restinho de molho aqui com a água. E a gente vai refogar todo esse molho lá no paio. O mingauzinho já tá sentindo o cheirinho da comida. E vamos aqui curtir, deixar curtir bastante esse molho na cebola junto com o paio. Olha que bonito que tá ficando isso daqui. Eu vou pôr só um pinguinho de ketchup, tá? Pra que que serve o ketchup? É pra não deixar o molho ácido. Então você põe só um pinguinho de ketchup e deixa aqui junto curtindo. E olha só que legal. Eu vou jogar a caixa de macarrão ainda cru na panela. E vou pegar aquela água ali agora e vou cobrir todo esse macarrão com o molho. Coisa assim de uns dois dedinhos em cima do macarrão aqui. Então percebam o seguinte, olha. Todo o macarrão tá aqui dentro, tá? A caixinha toda. Ele tem aí mais ou menos um ou dois dedinhos de água. O legal é isso. O macarrão ele vai cozinhar curtindo todo o gostinho aqui do paio. Você não cozinha separado, depois você junta com o molho. Esse daqui ele vai junto, tá vendo? Super prático. Ele vai secando aqui. Eu vou mostrando pra vocês como é que ele vai ficando, beleza? Eu coloquei sal a gosto, tá? Coloquei uma pimentinha do reino também pra dar um gostinho mais. Ó, a água já tá secando. Dá uma olhada aqui. Tá vendo, ó? A água tá secando. Aí o que você vai fazendo? Você vai sempre, né? Foguinho baixo, né? Baixo aí pra médio. Você vai tirando ela aí de baixo, vai mexendo. Então aqui eu deixei na temperatura 4, que é um fogo baixinho, com tampo. Pra ir secando a água, ó. Que carinha linda que ele já tá. Aí assim, eu vou puxando nos cantos assim pra não estourar o macarrão. Tá vendo? Olha, eu vou mexendo assim devagarzinho. Pra ver como é que tá o nível da água. Já tá quase no ponto. Tá vendo só? Aqui em cima, ó. Tem um pouquinho de água ainda. Eu vou deixar um pouquinho mais baixo ainda o fogo, com a tampa, pra ele secar um pouquinho mais e já tá pronto pra servir. Então, olha só aqui. O macarrão ficou pronto. Vamos observar aqui. Olha que bonito. Tá vendo, ó? Molhadinho. Ó. A aguinha já toda seca. Ó o barulhinho do molho. Tá vendo que a cebola, ela dá essa engrossada no molho. Olha como fica bonito, gostoso. Vamos colocar aqui o queijinho ralado. Desde que eu mostrei lá no Carrefour pra vocês, gastei praticamente 8 euros nesse prato. Olha o tamanho da panela que dá pra você fazer. Com certeza dá pra você almoçar, jantar, até guardar. É isso aí. Então, galera, se vocês curtiram esse vídeo, já deixa aí o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra receber dicas como essa. sabendo que você pode gastar pouco e comer bem cozinhando aqui no seu estúdio, quando você estiver aqui em Paris. Beijos. Fiquem com Deus. Agora eu vou comer. Fui. Tchau, tchau.